No Vale do Aço, dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo e disparos no meio da rua. O caso aconteceu na área rural de Patinga. Arma de fogo e munições foram apreendidas. Gisele Ferreira chega com os detalhes dessa ocorrência. Diante disso, a polícia militar montou um cerco na localidade e conseguiu abordar uma caminhonete preta ocupada por quatro pessoas adultas e uma criança de cinco anos. De acordo com a ocorrência policial, deu para ver o movimento ali de um homem passando para um outro a arma que estaria sendo utilizada nestes disparos que foram ouvidos no bairro. E quando foi feita a abordagem e durante as buscas ali no interior do veículo, a polícia encontrou escondida na bolsa da mulher esta arma, um revólver calibre .22 municiado com três cartuchos intactos. Os dois homens que foram vistos ali fazendo esta movimentação com a arma foram presos suspeitos então de portar esta arma ilegalmente. Eles foram levados para a delegacia junto com o revólver apreendido. Saulo. Obrigado Gisele falando do Vale do Aço na cidade de Patinga.